Helder, há temas com os quais nunca podemos brincar, correndo o risco de os desvalorizar ou banalizar. O gesto que fez simboliza estes milhões de mortos. Como disse o sobrevivente que vimos nas imagens, a educação é o antídoto para o ódio. E é ela a nossa melhor arma para que este passado sombrio nunca se repita. O Helder sabe melhor que ninguém a importância das palavras e dos gestos no Big Brother. Já vos avisei e repeti inúmeras vezes que são vistos por milhares de pessoas e que devem ter noção do que dizem e do que fazem. Ok. Por tudo isto, Helder, deixou de ser bem-vindo à minha casa. Está expulso do Big Pacto. Pode despedir-se dos seus companheiros e abandonar-se a minha casa. Deixou de ser bem-vindo. Escreveu Anne Frank. O que aconteceu não pode ser desfeito, mas podemos impedir que volte a acontecer. O que aconteceu não pode ser desfeito, mas podemos impedir que esta morte. Então, então, é super va-vindo à minha casa.